Amiga que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar brogana Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, narra, bota, mata Bailão, vai loira, safrado e bota a jaca Eu tremei, quero o vento balançando Quando o lugar me bater Bailão, vai loira, safrado e bota a jaca Eu tremei, quero o vento balançando Quando o lugar me bater É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar brogana Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, narra, bota, mata Bailão, vai loira, safrado e bota a jaca Eu tremendo e quero ver tu balançando Quando o lugar vim batendo Bailão, bailão e essa frada e bota a chaca Eu tremendo e quero ver tu balançando Quando o lugar vim batendo Quando o lugar vim batendo Quando o lugar vim batendo Quando o lugar vim batendo